Essa é uma TNT que destrói uma vila, já essa é a menor TNT do mundo, agora essa TNT pode destruir o mundo inteiro Hoje eu tô aqui pra pesquisar e testar as TNTs mais fortes do Minecraft Eu espero que meu PC não exploda, e pra começar aqui dentro desse baú vai ter algumas TNTs E vocês já podem perceber que o negócio tá muito esquisito Cara, tem uma TNT que nem dá pra ver o que que tem ali, uma TNT que tá toda fininha e... ah... o que que seria isso? Começando pela menor TNT do Minecraft Se eu coloco ela aqui no chão, mano, nem dá pra ver direito Ah, é muito pequenininho, véi Tá, mas como que faz? Eu tenho que clicar nela, é... Tá, nada tá acontecendo Bom, a única coisa que eu consigo fazer é quebrar Mas se eu tiver uma perneneira... Ué, que isso? O quê? Mano, o que que aconteceu aqui? Mano, olha só o tamanho dessa explosão Por ser a menor TNT do Minecraft, isso daqui tá perfeito Então bora pra próxima TNT que eu tô ansioso Bom, essa daqui é uma TNT que é só o fininho Ela é literalmente um pedaço de uma TNT Então se eu acionar ela... Ué, calma aí, ele tá falando que vai explodir em dois segundos É, mais ou menos Dessa daqui temos a evolução Será que quatro pedaços de TNT consegue tá explodindo uma casa inteira? Bom, bora dar uma olhada nessa casa aí Tá, consegue sim Agora uma TNT pequenininha Cara, quase não dá pra enxergar ela inteira Mas bora ver qual é que é Ué, calma, tá saindo fumaça? Ah, calma, era só isso? A primeira TNT que a gente viu ainda é muito melhor A próxima TNT esquisita é apenas uma TNT normal, pequenininha E olha só a comparação da normal pra pequena Uma TNT normal dentro do Minecraft Faz essa explosão aqui É padrão Ah, tinha algum mob aqui do lado e eu não vi, mano Agora essa pequenininha foi mal vir hoje pra sua casa Agora eu tenho três TNTs que são totalmente malucas E eu vou começar por essa daqui Ah, olha isso! Cara, que bizarro, mano Ela é toda esticadinha, mas Ué, calma aí Eu botei fogo em mim mesmo Opa, calma Aqui, eu acionei Ela sumiu Então esse daqui é um bom sinal que Vai explodir? Ué, calma aí É só essa explosãozinha bem pequena Bom, olhando o tamanho desse buraco que ficou aqui no mundo Eu tenho certeza que não é pequeno Olha só, mano O negócio vai até aqui embaixo Eu, sinceramente, já tô ansioso pra essa daqui Que chega a ser mais engraçada ainda Porque tá toda esticada Ela é igualzinha a esse efeito aqui Bora, explodir essa TNT Meu Deus do céu Todas as TNTs Quando some o negócio aqui é complicado Tá, meu amigo, tô explodindo muito Ah, o que que aconteceu? Cara, essa montanha sumiu Pelo que eu tô percebendo Também quebrou aqui na parte de baixo Olha só o tamanho desse treco Bom, se antes aqui tinha uma vila Cês tão vendo que não tem mais nada TNT esticada Até agora cê tá sendo a melhor pra mim Bom, agora se eu pegar essa TNT Ué, cadê eu? Sumi? Pô, dá o tamanho dessa TNT na minha mão, véi Tá, eu vou colocar ela aqui do lado dessa montanha E ela é uma TNT esticada pra cima Mas tá, olha o tamanho dessa montanha Bora ver o que que ela pode tá vazando Cara, isso daqui foi muito legal Mano, fica tranquilo que vai ter TNTs mais legais do que essa Mano, é sério Tem uma TNT que vai destruir o meu mundo inteiro E pra completar a saga de TNTs esquisitas Eu tenho uma TNT aqui comigo que tem um formato de casa Tá, eu não sei necessariamente o que que ela pode vazer Mas eu confesso pra vocês que eu não tô esperando muita coisa Mas isso daqui é legal Isso daqui sim é legal Caraca, mano, surge uma casa toda montadinha Mas se liga só, tem um tapetinho aqui bonitão Crafting table, baú com nada Uma fornalha aqui também E vai ser dentro dessa casa que eu vou colocar a próxima TNT Abrindo esse baú a gente tem uma TNT de fogo de artifício Pô, eu não faço a mínima ideia do que que isso daqui quer dizer Mas, ô, 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 calma Por que que ela subiu? Meu Deus do céu Ah, chegou um monte de bloco na casa Tá, calma aí Se eu colocar ela aqui no chão Ela vai subir, subir, subir E vai ter uma mega explosão da hora E calma aí Dessa vez foi terra? Pelo que eu tô percebendo Essa TNT, todo bloco que tiver embaixo Vai ser replicado aqui em cima Deixando o seu mundo completamente bizarro Tá, eu quero fazer um teste Eu vou colocar em cima dessa flor A flor, querendo ou não É um bloco dentro do Minecraft Então ela vai ter uma chuva de flores Se liga só Agora vai ter TNT nos lugares mais bizarros Como, por exemplo, areia, grével Calma, cana de açúcar? Será que vai? Eu não faço a mínima ideia Eu quero ver Então chegou a hora Aciona essa TNT Essa daqui também Vai correr pra acionar essa Meu amigo, olha a chuva Vai ter cana de açúcar? Mano, também tem cana de açúcar E o melhor é que ela vai caindo E ficando ali no cantinho Ô, calma aí O que que aconteceu? Esse daqui é um dos maiores bugs do Minecraft Aproveitando que eu tô no criativo Dá uma liga Peguei bloco diferente Vou colocar aqui em cima E acionar todas elas ao mesmo tempo Então vai ter essa chuva maluca Chega de chover blocos aleatórios E vamos para a TNT de cristal E ela tem esse nome Porque realmente parece um cristal Tá, normalmente se explodir um cristal é forte Será que isso daqui vai ser também? Tá, tá saindo fumaça E... Uou, uou, uou Calma aí Isso daqui vai explodir? Ah, isso daqui é um TNT pra gente explodir realmente Então se eu chegar bem aqui Der um golpe e... Mano, eu esperava mais Até que a explosão não foi grande assim Bem pequenininha, esperava mais Tá vendo aquele posto dos pillars? Eles vão ser atingidos por um meteor Cara, isso daqui é uma TNT onde tem um meteoro atingindo a terra Pode ter certeza que esse negócio aqui vai ser bom Tá, beleza Meu amigo Caiu um magma gigante e... Explodiu? Uou, o tamanho do buraco e tá caindo um meteoro pra todo lado Nossa, se liga só Tem muito meteoro pra cá também Cara, se liga só na distância Ali naquele buraco era bater o posto dos pillars E caiu um meteoro até aqui embaixo Mas isso daqui já deu pra destruir bem o mundo Mas ainda tá longe do que a gente quer É claro, tem mais TNT pra gente testar E essa pequena vila vai sentir o poder de uma TNT Que é um vulcão em erupção Ô, ô, village, sai daí, mano Tô tentando mostrar aqui a TNT Mas enfim, bora ver qual ela é que é Uh, calma, calma Que ela tá soltando umas fumacinhas pra todo lado Meu Deus Que isso, mano? O barro é muito alto Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo Nossa, olha só Cara, chuva de meteoro pra todo lado Cara, tadinho dos villagers que moravam aqui E se antes tava caindo fogo do céu Agora vai cair gelo Cara, essa TNT aqui é muito da hora Porque é gelo com fogo, eu acho Amiguinho, eu acho melhor você correr, viu Porque o Hurtão vai explodir Esse trem Ó, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá caindo, tá caindo Ih, a partir de agora já era Essa vila, ela se tornou Cara, na real, não sei Vai sair o quê? Gelo? Tá, tá acontecendo alguma coisa Mano, o quê? Eu tenho que confessar pra vocês Eu nunca vi antes uma explosão desse tamanho Cara, olha só o tamanho dela Realmente parece que caiu um meteoro E a explosão foi tão grande Que acabou atingindo uma montanha que tem aqui próxima E é claro, vai ser aqui que a gente vai explodir uma TNT global Bom, tem o símbolo de mundo Falou que vai ter o desastre global Cara, olha só, mano Ele tem umas partículas redondas em volta Tá, essa TNT aqui é muito louca, véi Só que uma coisa que eu tô percebendo Que ela tá demorando Olha, eu tenho que confessar, mano Quanto é que legal essa montanha Ó, pra ficar equilibrado Eu vou colocar uma B aqui no meio Então, a partir de agora A gente tem dois buracos Ó, essa TNT aqui parece até que ser engraça Ela é toda cinza É, não parece ser tão interessante Mas ela promete mexer com a física do Minecraft Eu não sei exatamente como Ué, calma aí Nada aconteceu? Bom, tô mandando mensagem no chat Então o meu Minecraft não travou Tá, será que bugou alguma coisa? Ué, calma aí O que que aconteceu? Mano, por que que tem muita ovelha aqui? Ah, calma aí Ele puxou alguns mobs Bom, então isso quer dizer Que se eu colocar essa TNTB Aqui no meio desses villages É... Eles vão ser sugados? Mano, meu Deus Meu Deus, tá sugando a vida inteira Aí os villages vão todo mundo pra cima Ih, voltaram Voltaram de novo Mas depois, no fim Eles não vão ter muita sorte Olha só isso daqui Ah, eu tenho que confessar Que isso daqui até que é legal Ver um monte de mobs aleatórios Subindo e descendo E depois, é claro A parte mais satisfatória de todas Tá, na real Eu acho que isso daqui é meio maldade, né? Mas só vamos esquecer isso Com a próxima TNT Que eu não vou, viu? O que que é? Eu só sei que tem Um laser no meio E eu não faço a mínima ideia Do que que seja Tá, tem um pontinho vermelho E um barulho aumentando Tá, eu quero saber Por que que tem esse barulho Tá, tá vindo alguma coisa aqui do lado De cima, de baixo Será que aquele negócio ali vai explodir? Tá, eu não tô vendo nada demais Mano, o barulho tá aumentando muito Calma, o que que tá rolando? Gente, tá vindo alguma coisa Tá vindo alguma coisa Nossa, que é isso? Meu money crash travou Cara, tá tudo preto Eu não consigo ver nada Meu Deus do céu, sobrevive Ih, ué, o obsidian? Gente, o que que é isso? Mano, olha essa explosão que da hora Eu tenho que confessar Que meu computador quase não aguentou Mas essa explosão sim É muito louca Cara, deu efeito muito da hora Aqui no deserto E pra completar essa próxima TNT Ela é bem diferente com o nosso ambiente Isso porque ela é uma floresta Tipo assim, pelo que eu tô reparando É uma floresta bem realista É literalmente uma imagem Ah, eu tô curioso pra saber o que que ela faz Exatamente É, tá Travou meu money Mano, travou meu money crash Tá, travou, legal Alguma coisa vai surgir E parada é Meu Deus Ah, que bizarro Nossa, o tamanho dessa floresta Cara, gigantesco E o mais legal de tudo é que são árvores todas customizadas Apesar que ficou bem bugado aqui no deserto Tá, mas se eu colocar outra Será que buga mais ainda? Eu sinceramente não esperava ter tanta árvore assim Bom, esse daqui é o deserto rodeado de árvores Pelo que eu tô percebendo, o negócio tá infinito Ele não para Que tal então destruir essa floresta Utilizando essas TNTs? Cara, agora sim o negócio vai começar a ficar de verdade Porque essas daqui são muito poderosas Eu tô curioso mesmo pra saber essa última aqui Mas começando pelo buraco negro Galera, bem aqui no meio a gente vai invocar um buraco negro dentro do Minecraft Eu não faço a mínima ideia de como que vai ser isso Mas será que vai ser uma boa explosão? Uou, 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 uou Calma aí, calma aí Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo voar Eu não tô conseguindo voar Ah, fiquei preso Cara, eu não consigo me movimentar dentro do Minecraft Muita coisa tá acontecendo e eu não tô vendo nada É tipo um buraco negro que tá sugando todos os blocos Mano, e pelo visto ele não vai parar Olha isso, nossa que bagunça E que efeito da hora Ó, dá uma liga A TNT tá bem ali no meio E ela tá sugando todos os blocos ali pra dentro E aí sim, dá pra gente perceber o buraco Ué, travou? Bom, teve uma mega explosão por aqui O próximo TNT se chama Revolução Eu não sei porquê, mas dava pra mudar ela pro nome de França, né? Mas ela vai subindo, subindo, subindo Uou, uou, calma aí, calma aí Ela tem que subir mais Eita, eita, eita Tá começando a acontecer coisa Cara, tá começando a surgir TNTs E dentro dessas TNTs, mais TNTs Ha, ha, assim, fazendo uma explosão pra todo canto Bom, vou confessar, até que eu achei fraco Mas já essa TNT tem um formato de um sol aqui embaixo E ela promete aqui queimar tudo Bom, o fogo ali pra todo lado tá saindo, né? Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Nossa, tá começando a sair Tá começando a sair muita coisa Ha, ha, olha isso, mano Explosou pra todo lado Uou, uou, esse negócio aqui não vai parar não Já chega Impressão minha, tá colocando mais TNTs Esse treco, cara, tá saindo dali dos cantos Ali atrás Muita TNT dentro do Minecraft Que tá travando inteiro É sério, eu tô ali com 5 FPS Ufa, finalmente tá parando É, galera, dá um link de como ficou aquela floresta É lava e água pra todo lado Os blocos flutuando E quanto mais a gente anda Mais um cenário de guerra Pra mim, até agora Essa TNT tá sendo a mais forte de todas Porque, cara, olha o tamanho da destruição Que fez no meu mundo Pela vista, a gente tá chegando muito próximo A gente descobriu uma TNT Que destrói meu mundo inteiro Quem sabe a gente descobre nessa próxima Chamado de Asteroid Bold E segundo as minhas pesquisas Ele realmente é um asteroide e existe Então, bora ver esse asteroide caindo por aqui Arruma aí um círculo de fogo muito louco Será que ele vai vir daqui Ou só vai ter uma explosão? Tá, não caiu nada Só teve uma explosão que... Enfim, é só isso? É, galera, eu acho que bugou, mano Porque não aconteceu nada E eu tenho que confessar que isso daqui é bem esquisito Porque uma TNT não faria... Nada? Calma aí Cara, como que ele fez essa explosão? Nossa, velho Quebrou tudo aqui em volta E eu pensando que não tinha explodido nada Ah, gigantesco isso É o tamanho, mano Parece um planeta Tá, agora sim teve destruição Essa TNT se chama Hélix Não sei o que significa Mas tá subindo Quando a TNT sobe Normalmente ela vai... Oh, 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 oh Calma, calma Tem TNTs pra todo lado E essas TNTs Tão colocando mais TNTs ainda Meu amigo E TNT de TNT Ah, olha isso Voltando TNT pra todo lado A Elia que tava toda bonita aqui Vai ficar toda destruída, mano Vai ficar horrível Ah, tá E se você ficou na dúvida Se já tinha parado a explosão Não, não parou Ela continua ainda Eu juro pra vocês Eu tô mais ou menos aqui um minuto E tá explodindo ainda E não para de sair TNT Pra vocês terem uma ideia De quão bugado tá isso Colocou a explosão E esse é o resultado E com o meu baú flutuando Aqui dentro Temos essa TNT Ai, não se engane, tá Essa daqui é uma TNT 500 vezes É literalmente Essa quantidade de TNTs Em apenas uma só E eu quero nem saber, mano Vai explodir aqui do lado das 500 Ou seja, mil TNTs explodindo de uma vez Vai, já acende tudo aqui também Eu quero ver como que vai ficar isso Meu amigo Tá, beleza Aquela história, né TNT explodindo Eu não consigo me mexer Bom, eu tô começando a achar Que não explodiu tudo, viu Isso daqui só foi as TNTs normais Ah, agora sim Gente, é sério Eu tô tentando mexer meu mouse E não tá aparecendo nada Mas pelo barulho Meu amigo Ah, meu amigo Olha só essa caverna Na verdade, isso daqui é uma cratera A gente pode perceber que vai até aqui no fundo Olha só Isso daqui tá aparecendo eu secando um nether Realmente uma das coisas mais bizarras que eu já vi Pra vocês terem uma noção Esse aqui é o tamanho de uma explosão de 500 TNTs Essa é uma TNT Ela se chama Diga Adeus E por que é que Diga Adeus? Eu tô percebendo que tem É só Vamos pro próximo aqui Olha, eu tenho que confessar Uma TNT com esse símbolo aqui no meio Me chama muita atenção Parece que vai explodir tudo, será? Não faço a mínima ideia Mas tá saindo partículas Ué Ué, tá Beleza Começou a explodir muita coisa Muita coisa começou a explodir ao mesmo tempo Cara, olha só Tem várias explosões aqui embaixo Ah, galera Eu realmente pensava que tinha parado Mas pela chuva de blocos Tá explodindo muita coisa Ufa Finalmente parou Quer dizer Parou mais ou menos Eu não tô entendendo Por que esses blocos ainda estão flutuando Gente, mas de qualquer maneira Olha isso Foi uma das explosões mais bizarras que eu já vi Porque pelo que eu tô entendendo Ele segue um caminho Olha, se liga só É como se fosse uma estrada Você vai seguindo, vai seguindo Aí tem altos e baixos Que eu não preciso nem dizer o que aconteceu aqui embaixo, né? E agora por onde eu ando Vai ter blocos de areia aleatoriamente É sério Tem uma areia no meio do nada aqui, mano Bom, mas dentro desse baú Chegou uma TNT que eu tava muito curioso Galera, essa daqui pelo formato dela Ela é uma TNT que tem uma pirâmide E um olho no meio Aparentemente é isso Só que, cara Ela é muito misteriosa E eu quero saber o que acontece Então eu já vou botar Ela vem aqui no meio E acionar Hum, que da hora Tem um foguinho aqui em formato de triângulo Mas até agora É, só Ué, já explodiu, já explodiu Meu Deus, tá acontecendo muita coisa Ih, aconteceu Tá, eu tenho que confessar Que eu não esperava isso Ué, calma aí Galera, a impressão minha É isso daqui ter um formato de um triângulo Bom, pra ver melhor Eu vou fazer o seguinte Vou cavar um buraco aqui, ó Botar esse negócio bem aqui no meio E acionar a TNT E desta maneira A gente vai ver Se realmente vai formar um triângulo Ou não Não, mano Realmente é um triângulo zaço Eu só tava curioso com essa TNT Até porque ela nem explode tanto Ela só consegue fazer um efeito da hora E eu quero que você preste bem atenção Dentro desse baú Tem essas TNTs Cara, tem uma que é grande Só que tem outra que é simplesmente gigantesca Inclusive essa daqui tem um aviso Pra eu não usar Senão o meu mundo vai crachar Começando pela primeira Essa daqui é uma Tsar Bomb Que a gente aciona ela E vocês tão vendo que tá caindo uma bomba Uma bomba Uma bomba E bem aqui no meio E cara, olha essa explosão Bom, aí você vai falar Tá, beleza, Hortão Deu uma explosão Não aconteceu nada Mas calma aí, meu amiguinho Vai acontecer alguma coisa Só tem que esperar o computador carregar E é exatamente nesse momento Que a tela fica toda verde Que as coisas acontecem Mano, se liga só Isso daqui Uma vila que tava aqui no meio Simplesmente sumiu Não é a maior explosão Só que ela é bem bizarra Porque quanto mais tempo a gente fica aqui Mais o Minecraft vai sendo corroído Isso porque tem esses ácidos É sério, mano Esses ácidos aqui Vai corroendo todos os blocos Ou seja Tudo isso daqui um dia Vai chegar lá na Bedrock Eu só não vou ficar aqui Pra ficar olhando Pô, eu não preciso nem dizer Que você fica com um efeito de veneno Meio que você tá contaminado Por uma bomba E se pesar nesse treco Você tem veneno e náusea Resultando na sua morte Interessante Mas eu quero ver a próxima Essa daqui é a TNT cósmica E já dá pra entender o porquê, né Tem um planeta ali, uma galáxia Muito louca Mas eu quero acionar Ela Uou, uou, calma aí Tá saindo a fumacinha Meu Deus do céu, velho Que que eu... Não Não, 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 não Calma aí, que Eu quebrei meu mundo Mano, não Cadê meu mundo? Meu mundo simplesmente sumiu Ah, mano Fala sério O que que é isso? Cara, se liga só Meu mundo inteiro virou Bedrock E ao mesmo tempo aqui em cima Apenas fogo Eu juro pra vocês Eu nunca vi isso antes Que bizarro Bom, será que é possível Eu quebrar alguma coisa daqui? Já que meu mundo já era Bom, bora lá então Tirar um pouco desse fogo Que tem aqui Botar o meu baú aqui no meio E a gente tem esse daqui De apocalipse Sim, uma TNT chamada Apocalipse No mundo que... Enfim, já tá em apocalipse, né Bom, com fogo Eu não tô conseguindo acionar Essa TNT Então eu posso pegar aqui Uma placa de impressão Acabei aqui no meio E agora vai Bom, basicamente Apareceu uma mensagem Falando que o meu mundo Vai acabar Mas como eu falei O meu mundo já tá acabado Bom, aí ele falou Boa sorte com o seu Minecraft Em 3, 2, 1 Vai começar o apocalipse Bom, eu já tô percebendo Que tá caindo coisas Tá raio Tá caindo raio pra caramba Isso não é que sim É um fim de mundo, mano Onde não tem simplesmente nada Caindo raio Com o céu todo tenebroso Bom, e a TNT tá aqui, tá? Vai, bora ver Até agora Só quebrando algumas coisinhas aí Caraca, mano Tá caindo raio demais, véi Que isso? Bom, enquanto tá acontecendo Esse apocalipse doido aí Eu vou colocar mais uma TNT Que é uma TNT Com formato daquele Angry Birds Bom, eu não precisei acionar nada Eu só cliquei E pelas mensagens que não tá aparecendo no chat É, vai começar Meu amigo, tá 10 vezes pior, mano Mas tá bom Próxima TNT Coloca essa Aciona ela Ué Tá, não quebrou a Bedrock Que esquisito Essa gigante então Meu amigo O que que era isso aqui, hein? Bom, essa TNT gigante aqui Eu não consigo acionar ela Por algum motivo Cara, realmente Isso daqui é o fim do mundo Que paradas são essas? Ué, ué, ué Calma aí Que bloco é esse? Calma aí, galera O que é isso? Parece ser um monte de galáxias? Tá, deixa eu pegar pra ver E é uma TNT chamado Desastre do Multiverso Bom, aparentemente colocaram aqui Pra eu acender E precisa de Headstone Então, tocha de Headstone E acendemos ela Uou, 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 uou Calma aí Tá, começando a cair muita TNT Ah, mano Isso não é bom Hum, isso daqui não é bom Ah, olha isso, mano É, como previsto O meu Minecraft não aguentou Deu erro Mas se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Não é bom